Música Fecha os olhos por gentileza, vamos orar. Pai amado, Pai querido, estamos, meu Pai, nesse primeiro de maio, Senhor. Meu Pai, neste dia, neste feriado, nesta manhã, nesta segunda-feira, meu Deus. Eu agradeço, meu Pai, por aqueles, meu Pai, que estão aqui, meu Deus. Porque entenderam que quando consagramos as primícias, meu Pai, como quando nós nos doamos, damos o nosso melhor, Senhor, o Senhor, meu Pai, também se revela dessa maneira. Quando nós nos revelamos santos, meu Pai, o Senhor nos mostra, meu Pai. Em cada parte, em cada detalhe, em cada área da nossa vida, a Tua santidade, a Tua proteção, ao Teu zelo, meu Deus. Obrigado, Papai. Obrigado, meu Pai, por estar aqui, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por o Senhor nos presentear, meu Pai, neste feriado, Senhor. Neste dia, Senhor, que é para os trabalhadores. Mas antes, meu Pai, de trabalharmos algo, meu Pai, trabalharmos para uma riqueza própria, nós somos trabalhadores, construtores do reino, meu Deus. E nós estamos construindo, meu Pai, antes, meu Pai, de uma casa na terra, uma casa no céu. Eu acredito nisso. Perdoa as nossas falhas, pecados, erros. Se falamos, erramos, pecamos, se entristecemos, o Senhor nos perdoa. Meu Pai, visita cada coração, visita cada um, meu Pai, que está até mesmo aflito. Meu Deus, não está confiando 100%, meu Pai. E quando nós não confiamos 100%, meu Pai, nós não confiamos. Porque o Senhor não divide com ninguém, meu Pai. Nós não podemos viver uma vida dividida, orações divididas, pensamentos divididos, uma mente dividida, meu Pai, sentimentos divididos. Não, meu Pai, nós estamos aqui, vale da glória ao Senhor. E para mostrar, meu Pai, que nós só iremos ouvir a voz certa. A voz, meu Pai, que nos levanta, que nos sustenta diariamente. A voz do Espírito, que nos dá discernimento, entendimento, meu Pai. Que nos revela, que nos ensina, meu Deus. É assim que o Senhor nos chama para viver. Uma vida proposital, uma vida intencional, uma vida, meu Pai, que não é por nós. Mas é por Ti e por toda a nossa descendência. Meu Deus, arranque o egoísmo. Meu Pai, quantos ainda são tão egoístas que não pensam em si mesmo. E pensam, meu Pai, só pensam em si mesmos. Não pensam no casamento. Tu não pensam na família, meu Deus. Porque ainda estão tão focados no que o Senhor vai fazer por mim. E nunca vive, meu Deus. E nunca se torna um instrumento, meu Pai, do céu. Nunca se torna um instrumento, meu Pai, do Teu poder. Porque acostumou, meu Pai, a viver uma vida, meu Deus, que somente busca o reino, meu Pai. Somente busca as riquezas do reino. Mas nunca busca, meu Pai, um relacionamento com o reino, meu Deus. Eu peço, meu Deus, que o Senhor dirija esse trabalho. Dirija a nossa vida. Dirija, meu Pai, dirija os nossos pensamentos. Dirija, meu Pai, as nossas intenções, as nossas motivações. Conduza, meu Pai, a nossa vida. Restaura a nossa família. Meu Deus, eu oro, meu Pai, por cada trabalhador. Eu oro, meu Pai, por cada um, meu Pai, que está, Senhor, hoje. Semeando aqui no reino novamente. Está aqui na Tua casa. Vem buscar uma unção, meu Deus. Uma unção para abrir portas. Uma unção, meu Pai, para destravar o que está travado. Uma unção para consagrar o Seu mês, meu Pai. Fazendo que este mês, meu Pai, de Maio, se torne o melhor mês da vida até então. Porque crê, meu Deus, que está aqui plantando. Está fazendo o que é certo na hora certa. E ouvindo, meu Pai, a voz certa, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Conduza a nossa vida. Conduza, meu Pai, a cada um. Desde aqueles, meu Deus, que hoje são grandes provedores. Grandes, aqueles que semeiam. Aqueles, meu Pai, que realmente decidiu. Eu vou trabalhar, meu Deus, para uma vida maior do que a minha. Eu vou trabalhar com um propósito. Eu dou um basta nas propostas. Eu dou um basta nas propostas. Eu não vou mais viver por proposta. Eu não vou mais viver, meu Pai, por amizade, meu Pai, por pessoas que querem, muitas vezes, só tirar de mim. Me influenciar para lugares errados. Me tirar, meu Pai, da presença de Deus. Eu dou um basta em muitas coisas. Eu passo uma risca no chão. Eu faço uma risca no chão, meu Deus. E não vou mais viver assim, meu Pai. Sendo conduzido, manipulado, meu Deus. Meu Deus, eu não vou mais viver, meu Pai, dessa maneira. Crendo, meu Deus, sempre que alguém vai me tirar dessa situação. E não eu, meu Deus. Não nós, que nós temos esse poder porque fomos nós que chegamos aqui sozinhos. Nós, meu Pai, estamos hoje nessa posição espiritual, financeira, conjugal. Meu Pai, na saúde, na mente, porque fomos nós. Essa autorresponsabilidade, meu Deus, destrava. Meu Pai, essa autorresponsabilidade, meu Pai, tira as algemas, meu Pai. E faz daqueles que são escravos, vitimistas. Sim, meu Deus, serem homens e mulheres livres. Meu Pai, porque não existe escravo que adora. Só o livre adora. Só nós que somos livres. Aquele que se coloca como livre, meu Pai, é o único que pode adorar. E que possamos ser o povo, meu Pai, os adoradores do reino. Eu acredito, meu Deus. Eu entrego esse trabalho em Tuas mãos e que seja o Senhor, meu Pai, fazendo, realizando, conduzindo, orientando, nos ensinando, nos lapidando. E que nenhum mal e nenhum bloqueio, meu Deus, que possa hoje estar, meu Pai, influenciando no entendimento. Bloqueando, meu Pai, o raciocínio desta pessoa. Meu Pai, se é um espírito, uma seta, meu Pai, que escraviza essa pessoa. Que fez ela já acordar, já nesse primeiro dia, meu Pai, do mês. E já, meu Deus, desequilibrados. Meu Pai, ansiosos. Meu Deus, tristes. Tudo sem sentido, meu Deus. Sentimentos que vêm, meu Pai. Para de alguma maneira roubar esta pessoa, meu Deus. E já, meu Deus, começar esse mês, meu Deus, de maneira carnal, de maneira emocional, de maneira irracional. Nós quebramos, anulamos, cancelamos e destruímos. Se há influências, meu Deus. Meu Pai, se há álcool no nosso coração. No nosso coração. Nós, meu Pai, determinamos, meu Pai, que isso seja cancelado, destruído, meu Deus. E que o Senhor possa, meu Pai, tomar o controle da nossa vida. Meu Deus, que o Senhor conduza a nossa vida. Conduza a nossa vida. Conduza a nossa vida, meu Pai. Nós não aceitamos mais ser conduzidos. É o Senhor que vai conduzir a nossa vida. Os nossos pensamentos. Meu Pai, o Senhor que revigora. O Senhor que dá força. O Senhor que constrói, meu Pai. O Senhor que consolida. É o Senhor que sustenta, meu Deus. E peço, meu Pai, essa sustentação, meu Deus. Neste dia. E que possamos, meu Pai, ao final deste trabalho. Estar, meu Pai, com mentalidades altas. Pensamentos, meu Pai. E até mesmo, decisões que realmente fará a diferença. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos demais e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Estão ligados às nossas vitórias. Pegou o Espírito. Que Espírito é esse? Mas que vencedor diga, eu creio nisso. Fala, repita comigo. Eu bebo da palavra profética. Para 2023, unção de governo está sobre a minha vida. E eu viverei para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Já dá um feliz. Falei, feliz dia do trabalhador para essa pessoa. Fala para ela. Saber que você sairá poderosamente, já está sendo poderosamente abençoado desse dia. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode sentar por gentileza. Graças a Deus. Graças a Deus. Pare de duvidar e creia. Fé é poder. Repita comigo. Eu vou parar de duvidar. Eu vou parar de duvidar. E crer. Crer. 100% em tudo. Por quê? Porque esse título já dá uma pregação. Já não precisa nem começar a ler muito aqui. Quando você vê que tem pessoas que acreditam tanto e não tem o mínimo resquício de dúvida em áreas da vida, esquece que para cada área da tua vida você pode duvidar. Mas você também pode dar uma resposta de fé. A fé é a moeda de troca do céu. E Deus, Ele não responde perguntas. Ele responde respostas. Eu fiz um exercício no último trabalho ainda com os evangelistas, com jovens também. O exercício foi em várias perguntas. Eram 57 perguntas. Obviamente eu não consegui dar todas. Foi uma média de umas 20, 20 e poucas. E aquelas perguntas traziam uma consciência, uma luz. E essa pessoa, ela tinha uma clareza do problema. O Senhor, Ele nos apresenta o problema e você pede para o Senhor, me ajuda, me revela, me traga a luz. Ele traz a luz e você resolve. Não adianta você querer operar algo se você não tem um exame primeiro. Nenhum médico vai abrir uma pessoa para mexer ou fazer uma cirurgia de câncer ou uma cirurgia de alguma questão interna se ela não tiver um exame, uma biópsia antes. Não existe isso. Você não pode arriscar a sua vida. E nem outras pessoas podem arriscar outras vidas também. O excesso de dúvida nos gera sempre uma enfermidade, um bloqueio, uma trava na nossa vida. Hoje, nós estamos aqui realizando e você já vai sair, tenho certeza, com uma benção especial para os trabalhadores. Você pode até falar, bispo, mas eu não tenho trabalho ainda. Claro que você trabalha. Você já trabalha para o reino. Nós já temos um emprego já. E esse é o emprego que vai sustentar os outros empregos. O trabalho de trabalhar, de ser um trabalhador, um construtor do reino já é o primeiro motivo que você deve estar aqui. Porque quando entendemos que o Senhor, Ele tem planos altos para a nossa vida eu sei que se eu não parar de duvidar e não crer 100% nos planos de Deus para a minha vida eu vou ficar sempre às margens. Sempre eu vou estar lá nos riachos, nos rios, nos mares, só molhando a ponta do pé. Eu nunca vou para águas mais profundas porque eu não creio 100%. Se eu não crer 100% no que o Senhor quer para mim e agir a fé e crer que isso sim é para mim eu vou viver uma vida à margem, uma vida sempre travada já estamos daqui a pouco, já estamos no meio do ano. É ou não é? Daqui a pouco, daqui a um mês já chegou. E eu lembro que a gente estava agora agora recentemente no propósito da mudança em dezembro já passou o propósito, outro propósito, já estamos indo para o outro propósito 52 dias e o que você fez? O que a gente conquistou já? O diabo ele trabalha sempre com uma arma chamada, repita comigo, intimidação e ele não tem o poder de vencer o crente o crente que crê 100% na palavra de Deus e é um praticante porque quando você crê e pratica isso sim é temer a Deus é você começar a realizar tudo aquilo que você ouve, aquilo que você lê e aquilo que você realmente decide praticar porque se você não está praticando a palavra de Deus você está praticando a palavra do diabo se você não é guiado por Deus você é guiado por diabo não existe um meio termo e às vezes a gente acha que a gente está lá no meio termo muitos falam, usam a expressão eu estou lá no purgatório você está no purgatório esperando alguma coisa você não está esperando nada porque a parada já é o retrocesso não existe tanto que muitos muitos que tinham o costume eu lembro de uma vez que eu estava com uma pessoa ter pegado corando com alguém na rodovia e essa pessoa ela tinha o costume de toda a baixada ela jogar em ponto morto mas aquilo quando você vai pesquisar você ouve mecânicos engenheiros aquilo não economiza combustível aquilo deixa muito pelo contrário é que deixa o carro lá ele deixa o carro neutro mas aquilo não economiza e a ideia para botar no ponto neutro é economizar nós vamos gastar a mesma energia parado nós vamos gastar a mesma energia se tivesse o carro engatado você acha que o seu combustível o seu vigor a sua força não vai ser ela não vai ser transformada em energia através do que? da graça do espírito do favor mas da mesma maneira que você gasta uma energia de ficar no mesmo lugar travado no casamento travado no financeiro sem resultado a mesma energia de estar na posição ontem a bispa ainda estava falando sobre isso você pode escolher a dor de você mudar ou a dor de ficar parado e nunca mudar e todos os dias você viveu uma vida frustrada tem pessoas que vivem vivem essa vida a vida de você todos os dias reclamar murmurar acreditar que alguém teve mais oportunidade acreditar que os testemunhos não são verdadeiros acreditar que o problema é a igreja acreditar que o problema é o casamento o problema é o Brasil tudo todos os tudo que está ao seu redor é o seu problema nunca você assume que você é o responsável por todos os outros problemas quando você pega a passagem algumas passagens na bíblia você vê que muitas vezes o povo ele plantava 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 e colhia pouco você vê tantas vezes as pessoas plantando se esforçando acordando o sol desde manhã à tarde trabalhando e você não vê resultado a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 14 versículo 10 há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo há sem dúvida muitos tipos de vozes e hoje você pode parar agora e já começar a fazer uma autoanálise qual é as vozes que você está ouvindo você fala bispo eu não estou ouvindo nenhuma voz minha vida financeira está bem meu casamento agora começa a verificar qual é a área da tua vida se é no emocional se é na família no conjugal é problema com o pai é no financeiro é no intelecto é na sua própria saúde qual é as vozes que nós estamos ouvindo que nós não estamos dando a resposta certa porque uma dessas perguntas as perguntas que eu fiz para o pessoal trouxe uma clareza tão grande que fez muitos enxergarem com uma pergunta aquilo que não estavam enxergando há anos a falta do perguntar nos faz sempre ficar pessoas omissas inertes parados no mesmo lugar porque de alguma forma o diabo eu acho que a gente quer falar nos nossos ouvidos e fazer que a gente acredita que a gente está andando que isso é a falta do não ter algum problema de não viver alguma situação é uma forma de caminhar isso não é uma forma de caminhar até pedir para colocar na NTLH coloca para mim no mundo há muitas línguas diferentes mas cada uma faz sentido pedir para colocar o 11 ainda coloca no 11 porém se eu não entendo a língua no qual alguém está falando comigo então quem fala essa língua é estrangeiro para mim se você não entende a língua que o Espírito está de guiano o Espírito Santo está te conduzindo está lá te impulsionando a pedir perdão te impulsionando a ser um giret te impulsionando a começar a viver uma vida sem reservas quer dizer que eu estou ouvindo uma língua mas não entendo ela eu não tenho discernimento eu não entendo o que o Senhor está falando para mim se eu não entendo a língua na qual está a língua na qual alguém está falando comigo então quem fala essa língua é estrangeiro para mim e eu sou estrangeiro para ele também quantos é estrangeiro ainda é estrangeiro com Deus não fala a mesma língua Deus fala você faz B Deus fala entrega você não entrega Deus fala não vai você vai Deus fala não pega você pega você está mostrando para Deus que você é estrangeiro você não é da mesma nação do céu você não faz parte dessa nação porque se você não entende a língua além de você estar mostrando que você está em rebelião em rebeldia é teimoso não acredita que vai ter alguma consequência está ouvindo a voz sabe o que tem que fazer o senhor está falando é para usar verde você está usando azul é para usar amarelo você está usando roxo sabe o que o senhor quer de você e você continua parado no mesmo lugar porque está procurando alguma coisa está procurando algum tipo de meio para tentar se omitir e fugir do plano de Deus eu pedi ainda para colocar para mim no livro de Marcos capítulo 5 Marcos 5 21 tendo Jesus voltado de barco para outra margem uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar então chegou ali um dos dirigentes da cenagoga chamado Jairo vendo Jesus prostrou-se aos seus pés ele implorou insistentemente minha filhinha está morrendo vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva vamos começar primeiro nesse ponto aqui ali não era um homem alienado nós não somos alienados nós somos conhecedores da palavra você pode não ter profundidade mas você conhece o Beabá já você já conhece os fundamentos você não chegou agora muitos podem ter chegado agora mas a grande maioria mais de 90% já é conhecedor da palavra então sabe quando uma autoridade maior chega e quando nós decidimos nos desvincular da autoridade ou melhor do orgulho que possuímos a gente sabe para onde eu vou buscar porque até agora não mudou e quando eu não mudo Deus vai mexer nas circunstâncias Deus vai mexer na nossa casa aqui Jairo Deus estava mostrando para ele aquilo que você conhece a sua fé ali não era uma fé uma fé de um praticante era uma religião era um religioso conhece a lei mas não pratica ele chegou a Jesus e ele estava tão cheio dele ele tinha um plano um projeto tão bem elaborado na cabeça dele que para ele funciona dessa maneira quando a gente quer ensinar Jesus a trabalhar na nossa vida você nunca deixa ele trabalhar na sua vida porque você quer ensinar a Jesus a trabalhar muitas vezes o nosso desespero a nossa arrogância a nossa maneira de pensar às vezes uma mente cauterizada não deixa eu viver uma flexibilidade com Deus e ele nunca pode ter você por inteiro porque sempre você deixa uma reservinha para caso aconteça algo eu vou voltar é como Eliseu que recebeu a capa mas não matou os parelhos de boi mas Eliseu fez isso porque para ele não existia outro plano para ele só tinha um plano ali Jairo ele disse e implorou eu acredito que as intenções de Jairo eram certas ele queria aquele milagre ele amava a sua filha e a bispa já falou que quando ela abriu o ministério ela foi tudo através de um voto de um projeto né por quê? porque ela queria que Deus salvasse o filho dela não foi pelas almas foi naquele momento por um problema mas tem pessoas que nem por um problema que está vivendo no casamento na família no financeiro também não pare de pensar em si mesmo Jairo ele tinha decidido e implorou insistentemente minha filhinha está morrendo vem por favor impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva ele estava ensinando a Jesus como ele iria querer ele já tinha um plano na cabeça dele e naquele momento Jesus ouviu Jesus sabia que o plano era muito maior do que o plano de Jairo esse é um ponto quando você confia em Deus você sabe que tudo está na mão dele quando a gente traz para a pessoa certa aquilo vai ser resolvido 24 Jesus foi com ele uma grande multidão o seguia e o comprimia estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia ela padecera muito sobre os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha mas em vez de melhorar piorava quando ouviu falar de Jesus chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto porque pensava se eu tão somente tocar em seu manto ficarei curado olha a fé a fé era totalmente ali era uma fé agressiva são pessoas agressivas que fazem isso que sabe que um pequeno toque um pequeno passo de fé não vai nem ser necessário uma imposição de mãos somente um portal já posso viver o melhor tempo o melhor mês da minha vida somente uma oportunidade mesmo que seja pequena mesmo que seja uma nuvenzinha pode trazer um grande alagamento um dilúvio de bênção na minha vida e naquele momento ela sabia se eu somente tocar só tocar encostar a ponta dos meus dedos eu já vou ficar curada seja feita conforme a sua fé sempre vai ser feita tudo vai ser feito conforme a sua fé se a sua fé é que você não consegue você não consegue se a sua fé é que se você tocar sua mente na pedacinho da roupa no cantinho da fivela da sandália de Jesus você será curado então você vai ser curado com as coisinhas que para muitos porque a bíblia faz questão de mostrar que Jesus ele estava indo e aquela multidão comprimia será que ninguém era doente ali será que todo mundo só queria tirar foto mas aquela mulher ela sabia o problema que estava vivendo quando você tem um consciência do problema você não aceita ficar mais cego se Jesus está passando você vai gritar até ele parar Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim quando você sabe e tem a consciência do tamanho da desgraça que nós e muitos estão vivendo não brinca quando a oportunidade passa a oportunidade está passando todos os dias a oportunidade pode chegar e você que vai decidir em tocar o mando ou não você via duas maneiras de lidar ali você vê diferente do centurião da cananeia Jairo não tinha essa fé e o centurião e a cananeia eram gentios mas o que ele conhecia era a sua verdade mas não a verdade do reino a nossa verdade muitas vezes pode estar tão corrompida tão distorcida que a gente sempre pratica a fé como Tomé eu só pratico quando eu vejo eu só pratico quando está lá na minha frente quando eu sou empurrado impulsionado por outra pessoa isso e não impulsionado pela voz do Espírito 29 imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento imediatamente cessou imediatamente um pequeno um pequeno passo um pequeno toque cessou uma hemorragia que estava anos e anos escravizando ela Deus só nos mostra que um pequeno toque pode cessar sua hemorragia financeira um pequeno toque pode cessar essa hemorragia no casamento na mente na saúde no coração é imediatamente acontece e cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre livre do seu sofrimento 30 no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído o poder virou-se para a multidão e perguntou quem tocou em meu manto responderam seus discípulos vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo então a mulher sabendo que lhe tinha acontecido aproximou-se prostrou-se e aos seus pés tremendo de medo contou-lhe toda a verdade olha que interessante isso tantas pessoas tocam em Jesus estavam tocando ali em Jesus mas ninguém fez ele parar e muito mais e muito mais fazer Jesus não somente parar mas procurar você é uma fé tão grande que fez o mestre ele ter um incômodo bom ele quer saber quem teve aquela fé Jesus não estava incomodado com o toque porque todo mundo tocava mas era com a fé porque a fé ela suga ela puxa ela traz aquilo que é inexistente a existência ele faz aquilo que não é material imaterial para aquilo que é material aquilo que é intangível se tornando intangível ele faz aquilo parar faz Jesus parar faz você entrar na história ela sabia que era ela não era somente Jesus que tinha parado naquele momento e visto que houve um milagre porque uma pessoa de fé estava no meio daquelas milhares às vezes é assim mesmo no meio de milhares vai ter um que vai praticar essa fé que sabe muitas vezes que está sem força está com cólica imagina essa mulher com cólica essa hemorragia que não parava tudo doendo olha a força que ela teve para entrar encostar em alguma coisa aquilo ela acreditava muitas pessoas literalmente literalmente tinha estava lá muitas vozes muita gente falando será que não houve um questionamento ali naquele momento aquela mulher estava impura ela não podia passar muito menos tocar em Jesus muito menos tocar nas pessoas para tocar em Jesus precisou de ser uma fé agressiva ela precisou ser uma intercessora selvagem ela precisou crer que aquilo iria acontecer ela precisou colocar dentro do coração dela que somente se eu tocar eu serei curada é algo pequeno mas que transforma em algo grande é algo que o diabo pode ter falado no ouvido dela não faça isso vão te matar vão te apedrejar não toca nas pessoas o que você está fazendo muitas vezes aquela mulher lá excluída ensanguentada mas o Senhor veio assim para mostrar que quando a gente pratica as coisas param aquilo é cessado imediatamente aquilo que era uma hemorragia ela é cessada e hoje a gente precisa ter esse discernimento aonde está essa hemorragia ainda o que está faltando para eu parar de duvidar e crer 34 então ele lhe disse filha sua fé a curou vá em paz fique livre do seu sofrimento filha filha a sua fé filha a sua fé a curou vá em paz tenha paz vive em paz seja um instrumento de paz seja um condutor de paz vá em paz e conta o seu testemunho fique livre agora sim é uma pessoa livre 34 35 enquanto Jesus ainda estava ainda estava falando chegaram algumas pessoas na casa de Jairo de dirigente da sinagoga sua filha morreu disseram eles não precisa mais incomodar o mestre olha que impressionante estava com Jesus e naquele momento eles estavam em um percurso havia um propósito para tudo aquilo enquanto Jesus ainda estava falando chegaram algumas pessoas e sempre será assim e é isso que você precisa entender na tua vida que tem muitas pessoas na nossa vida que estão só fazendo hora extra pessoas na nossa vida que só está aí para nos enfraquecer para tirar o nosso foco ao invés de nos nos ajudar de alguma maneira sempre está nos chamando para lugares que não convém quer que você esteja com pessoas que não te acrescentam quer te levar para lugares que Deus não mandou você estar e sempre as vozes vão chegar para desanimar sempre as vozes vêm para de alguma maneira para matar o restinho de fé de força que você tem aquele homem já estava fragilizado aquele homem estava com uma filha morrendo em casa agora ele já tinha acabado de confirmar o que ele falou lá no início a minha filha está morrendo é que acabou de morrer e às vezes a gente está aí buscando Deus a situação ainda há uma esperança há ainda uma maneira de mudar essa situação e chega pessoas e falam não, agora já era esse cliente já não vai mais fechar com você olha, seu currículo não foi aceito é realmente parece que é inevitável o divórcio realmente essa situação aqui essa doença olha, é muito difícil eu vi que o remédio não fez efeito a quimioterapia vem aquela situação mesmo para acabar de matar e jogar a última pá de terra para de alguma maneira acabar de destruir não somente você mas a sua casa o seu mês o seu trabalho toda a sua vida todo o plantio que você está plantando há muito tempo e Deus permite isso porque ele quer testar a nossa fé quem a gente vai ouvir eu estou com Jesus ele está indo para minha casa Jairo estava com Jesus indo para casa para 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 casa dele para curar a filha dele ele estava com Jesus quem está com Jesus não ouve voz nenhuma quem está com Jesus ele cala todas as vozes porque ele só vai ouvir uma voz porque somente uma voz importa somente uma voz vai te garantir a vitória somente uma voz vai te dar certeza que será a melhor semana o melhor mês o melhor ano da sua vida as vozes vão chegar do mesmo jeito a gente falou ainda esses tempos atrás mês passado que os sentimentos são eternas crianças que nunca amadurecem a mente a gente fala tanto sobre isso as vozes vão chegar você não tem como fortalecer os seus sentimentos não tem como fortalecer a sua carne pessoas vivem com esse mesmo discurso porque a carne é fraca porque a carne é fraca a carne sempre vai ser fraca mas ela é fraca para aquilo para as coisas espirituais porque você não vai fortalecer a sua carne você fortalece o seu espírito você não vai fortalecer as pessoas as vozes que chegam na sua vida não não precisa mais incomodar o mestre infelizmente muitos vivem dessa maneira está num propósito e quando não recebe o que está querendo eu lembro de uma pessoa que ela tem enviado currículo para vários lugares e aí no final ela estava só com três só três empresas e naquilo tirou uma e quando viu só ficou duas e naquele momento ela parece que o que ela queria não foi aceito o salário as condições que ela queria e o outro só faltou um agora naquele momento ela estava com tanta expectativa naquela empresa que ela já desanimou mas ainda havia uma que não tinha dada a resposta mas ela estava com expectativa na outra e o que que aconteceu começou a desanimar começou a ouvir as vozes começou a não crer que o plano de Deus é melhor que o nosso o plano pode ser do homem mas a resposta é de Deus é assim que Deus trabalha 36 não fazendo caso do que eles disseram Jesus disse ao dirigente da sinagoga não tenha medo não tenha medo repita comigo eu não tenho medo eu não terei mais medo eu somente vou crer 37 e não deixou ninguém segui-lo senão Pedro Tiago João irmão de Tiago Jesus ele já sabia é assim que vai ter que ser porque na realidade é isso quando a gente está vencendo recebendo testemunhando você vê que parece gente de todo lado é ou não é a gente abraça a gente parabeniza a gente pede dinheiro a gente quer almoçar com você mas quando você tem algo morrendo ou já morto em casa ninguém quer lá ir no teu velório participar disso ninguém lá quer dar os pêsames mas naquele momento Jesus estava lá fazendo o papel que ninguém queria e ele sabia você não precisa de ninguém você precisa de Jesus e quando você sabe com quem você anda você sabe que você não precisa de outros você sabe que você não vai mais ocupar sua casa somente para botar a gente lá para comentar para opinar você não precisa de opiniões você precisa de uma convicção você precisa não duvidar você precisa crer você precisa acreditar que o senhor tem planos maiores e que o senhor não queria curar ele queria ressuscitar o senhor não queria que as outras pessoas ali o objetivo ali não era nem que os outros testemunhassem porque ele foi sozinho não deixou ninguém segui-lo senão Pedro Tiago João irmão de Diágua 38 quando chegaram a casa de dirigentes da sinagoga Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz então entrou e lhe disse porque todo este alvoroço e lamento a criança não está morta mas dorme olha a fé hoje você tem essa fé e você declarar que essa criança que você tanto ama o seu trabalho o seu casamento na sua família que parece que já foi decretado o óbito você tem essa fé de falar a criança não está morta mas ela dorme qual é a sua criança fala o nome dela agora qual é o nome dessa criança que você tanto quer e tanto ama e tanto deseja e tanto está buscando então você vai dizer ela não está morta mas dorme eu estou achando que você está achando que você também está dormindo vamos um pouquinho mais forte vamos ela não está morta mas dorme 40 mas todos começaram a rir de Jesus ele porém ordenou que eles saíssem tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança todos começaram a rir você faz parte desses todos sim ou não então é só três que não faz maravilha todos fazem parte do povo que está rindo de Jesus pela sua fé sim ou não ele porém ordenou que saíssem então peraí se você está aí de alguma maneira rindo não crendo o final da história vai ser que uma menina vai ressuscitar e você pode aquele que presencia o milagre aquele que vai estar vivendo o milagre ou aquele que vai estar lá fora rindo agora e ficar nervoso com Jesus porque tirou porque Jesus não vai andar com ninguém que é tomado pela incredulidade pela dúvida o problema é isso a incredulidade nos faz passar vergonha a incredulidade nos tira da presença de Deus é isso que estava acontecendo a incredulidade ela traz a nossa vida a incredulidade nos faz sermos pessoas religiosas era a religião era a incredulidade era a maneira que eles lidavam com Jesus que fez que nem só não somente não presenciassem mas também fossem expulsos de casa tem pessoas que está sendo expulso da presença de Jesus porque ele mesmo eles mesmo decidiram rir a palavra vem o portal vem a oportunidade chega e ao invés de eu abraçar eu estou rindo dos portais bispo eu nunca ri mas no teu coração você riu será que nós não estamos rindo porque nós não estamos crendo 100% no que Deus está fazendo na igreja e se eu não parar de rir eu vou viver o que vou ter que vou ter que trabalhar no circo então tem muita gente que vai trabalhar no circo porque é isso que o diabo faz a tua vida vira um circo chega no início entra um elefante depois chega o palhaço tudo vai acontecendo é sempre dessa maneira que as coisas acontecem porque eu estou vivendo o melhor momento Jesus está na minha casa ele veio para ressuscitar o morto e eu não estou crendo que essa criança não está morta mas está dormindo eu não estou crendo que Jesus pode ressuscitar qualquer coisa eu não estou crendo que eu posso ter tido esses últimos 3, 4 meses ruins mas esse mês de maio será o melhor mês da minha vida ele vai restituir tudo aquilo que foi perdido aquilo que eu não viver eu vou viver tudo nesse mês aquilo que eu não toquei eu vou tocar agora neste mês aquilo que eu não presenciei eu vou presenciar agora eu não posso crer nisso que eu estou nesse primeiro de maio no dia do trabalhador selando o melhor mês da minha vida e crendo que eu vou ver muita criança ressuscitando na minha vida será que eu estou crendo? será que você crer hoje? que Jesus vai ressuscitar muito morto? muita coisa que estava morta? porque ele não vê ele tem o poder de ressuscitar qualquer coisa ele tem o poder da morte e tem gente ainda que pode que está duvidando no coração que não vai acontecer eu falo pra você hoje não duvida não duvide 41 tomou pela mão e lhe disse Thalita Kumi que significa menina e ordenou a você levante-se imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar isso os deixou atônitos imediatamente você já ouviu essa palavra nesse mesmo capítulo outra vez os milagres que Jesus ele realiza sempre é de maneira imediata imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar aquilo que estava morto família todo mundo ali já tinha tanto que era até tirado de casa ali só estava velando já mas o que Jesus fez foi tão tão poderoso que deixaram aquele povo atônitos o senhor vai nos deixar atônitos por os milagres aquilo que parece impossível o senhor vai nos mostrar que pra ele não existe essa palavra 43 ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer se coloque de pé por gentileza em qual voz você vai ouvir e qual voz você vai acreditar Jairo ele decidiu ouvir só uma voz e aquilo no final ele ficou atônito com essa voz repita comigo porque esta voz tem poder se você crê nessa voz você sabe o que esta voz está dizendo para você pare de duvidar e creia não é pelas palavras é pelo poder das palavras há poder no sangue de Jesus há poder no sangue do cordeiro você não vai mas passar por tantas coisas que você está passando se você crê essa doença essas mortes vão parar de ficar passeando pela tua casa passeando pela tua empresa decida hoje ouvir a voz certa a voz que eu ouvi é a que vai determinar o rumo da minha vida a sua voz é a que vai determinar o seu destino feche os olhos por gentileza eu quero que você fale com Deus antes de nós orarmos nesse momento e eu quero que você decida hoje ouvir a voz certa pare de duvidar e creia chega não basta hoje você não pode mais viver essa vida que todo mundo pode conduzir e ter poder sobre a tua vida mas Jesus está dizendo pare de duvidar e creia porque será pelo poder das suas palavras o que você teu sangue cura toda dor agora teu sangue liberta o cativo agora e eu creio que tu és o mesmo ontem hoje e para sempre e eu creio que teu sangue é o que basta e eu creio que teu sangue é o que basta pra mim teu sangue sar os corações agora teu sangue me leva a perdoar agora teu sangue diz aquetai-vos e sabeis que eu sou Deus entre no descanso de Deus 1 Pedro 5 7 lance sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vocês salmos 37 5 entregue o seu caminho ao senhor confie nele e ele agirá salmo 30 o choro pode persistir uma noite uma noite mas de manhã e rompe a alegria salmos 37 muitos são as aflições do justo mas o senhor o livra de todas aquetai-vos pois ele é Deus aquetai o seu coração receba a paz neste momento receba a paz pare de duvidar e creia lê lança sobre ele toda a sua ansiedade porque ele já tem cuidado de você há muito tempo ele vai cuidar de novo ele não esqueceu de você ele sabe qual é as aflições do dia desse dia desse primeiro de maio pega nesse momento aquilo que representa a sua vida financeira situações que estão travadas na tua vida pega situações que hoje você apresenta para Deus no casamento na família no seu trabalho no seu no seu emocional na sua cabeça muitas vezes as vozes que você está ouvindo se tem algo que você representa segura em suas mãos nesse momento que eu quero orar por você meu Deus nós oramos meu Pai nesse momento estamos juntos aqui e eu quero meu Pai que o Senhor visita cada situação a cada problema meu Deus hoje eu não sei a maneira que essa pessoa chegou no culto quais as aflições que ela está agora no teu coração mas o Senhor diz entregue o seu caminho ao Senhor confie nele e ele agirá que esse problema hoje meu Deus que pode estar até mesmo morto uma situação hoje meu Pai que não anda mais algo que essa pessoa ela até tinha esperança até recentemente mas ela parou meu Pai de esperar algo no Senhor meu Deus a fé é para o agora a esperança é para o futuro e que essa pessoa pratique fé a fé dela nesse momento e que hoje ela já declare ela declare que esse problema não vai mais persistir na casa dela no trabalho dela meu Deus se as situações meu Deus que até hoje estava meu Deus oprimindo deprimindo travando a vida dela a partir de hoje nós oramos e declaramos um basta que essa linha seja traçada e que ela não mais viva as mesmas situações meu Pai se é necessário curar cura se é necessário restaurar restaure se é necessário ressuscitar ressuscite meu Deus nós oramos nesse momento e ordenamos que todo espírito maldito que todo demônio que está escravizando oprimindo deprimindo meu Pai colocando ansiedade desespero desequilíbrio imoralidade vícios pensamentos de fracasso meu Pai planos de derrota pega tudo que é teu da vida dela da família dela do financeiro do conjugal do espiritual do emocional da mente do corpo da alma do espírito ai o nome de Jesus e saia saia e saia em nome do Senhor Jesus se tem algo na tua vida hoje que você estava aguardando fechamento de contrato uma venda grande até mesmo uma parceria algo que você estava pedindo muito pra Deus uma casa um carro uma cura uma situação que você está muito tempo buscando e parece aos olhos humanos que ela morreu não há mais esperança acabou para de para e as pessoas estão falando para de incomodar o mestre você vai crer e vai declarar que essa situação vai ressuscitar você não perdeu isso era um teste porque Deus não queria curar Deus queria ressuscitar Deus não queria consertar Ele queria resolver Deus não queria te dar uma bengala Ele queria que você corresse sim meu Deus nós declaramos situações sendo ressuscitadas situações que não estavam andando meu Pai vai estar andando a partir de hoje vai andar estenda suas mãos nesse momento ao lugar que você precisa de uma ressuscitação hoje declara nesse lugar aonde você quer que ressuscita aonde você quer que ressuscita aonde você quer que ressuscite estenda suas mãos e declare que o Senhor vai ressuscitar o Senhor vai levantar vai pegar na mão vai colocar de pé o Senhor vai te entregar este milagre meu Deus eu oro meu Pai juntamente com cada um e peço que o Senhor visita meu Deus visita os hospitais visita as empresas visita a casa dessa pessoa visita meu Pai nesse momento e vai ressuscitando vai ressuscitando meu Pai essa situação meu Pai que possa ter morrido aos olhos humanos ela estará sendo ressuscitada ah meu Pai o Senhor vai ressuscitar o Senhor vai ressuscitar o Senhor já ressuscitou meu Deus o Senhor já ressuscitou declara declara esse problema já essa situação resolvida declara essa situação resolvida e eu quero que você fala pela fé presta atenção eu quero que você fala pela fé com as suas mãos estendidas pro lugar se aquele contrato não foi assinado você vai falar esse contrato já foi assinado se é uma restauração no casamento você já vai falar meu casamento está restaurado se é pagamento de dívida você fala minha dívida está quitada você vai já declarar no futuro a fé ou agora você está praticando a sua fé agora você saiu da tua casa você está aqui hoje porque você crê a sua fé veio na prática você crê que o Senhor vai te responder agora a esperança é pro futuro e você vai declarar isso já resolvido essa situação já sofrendo uma restituição você não vai perder essa situação meu Deus que o Senhor possa restaurar que o Senhor possa levantar que o Senhor possa meu Pai ressuscitar este problema meu Deus meu Pai que até hoje meu Pai não se resolvia mas que hoje meu Pai o Senhor coloque meu Pai hoje um ponto final em dívidas problemas dificuldades e que o Senhor levante meu Pai um novo tempo que essa pessoa meu Deus além de quitar as dívidas ela vai ter meu Pai para se tornar um grande provedor uma grande provedora um grande jiré um grande ele aqui até hoje meu Pai essa pessoa estava para se divorciar mas hoje meu Pai ela vai através do que o Senhor está fazendo ela vai meu Pai ensinar a casais meu Pai meu Deus a lutar pelo seu casamento o casamento deles meu Pai será um exemplo será lindo meu Pai de ver meu Pai um casal unido em uma sua carne em um só espírito até hoje o seu filho a sua filha podia não está dando as respostas que você queria mas você vai falar pela fé que isso já foi resolvido pela fé o meu filho é um sacerdote ele é amado ele é um instrumento de Deus meu filho tem fome sede de Deus a partir de hoje essa situação na sua saúde você vai declarar eu já estou curado eu já estou curada eu já estou livre eu não sou mais dependente desse remédio desse medicamento eu não vou mais andar com essas bengalas eu não vou mais sofrer essa humilhação eu não vou mais pisar o meu pé no hospital eu vou pisar meu pé na igreja eu vou pisar meu pé na igreja e não vou mais pisar em hospital não vou mais pisar em farmácias eu estou curado livre disso eu não vou mais ser escravo de nada e nem ninguém para a honra e glória do senhor em nome do senhor jesus em nome do senhor jesus eu claro que você pegue aquilo que você está representando neste momento e você declare que eu darei um grande testemunho com isso aqui eu vou testemunhar porque eu creio que isso aqui já foi resolvido eu creio que acabou acabou isso aqui vai ser um grande testemunho para a honra e glória do senhor acabou acabou fala comigo acabou acabou o choro pode persistir uma noite mas ah de manhã de manhã e rompe de alegria o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã nós meu pai já está meu pai estamos nessa manhã e cremos meu pai que nós daremos muitos testemunhos de alegria eu creio em respostas eu creio meu pai no motivo no porquê no propósito e eu creio meu pai que o senhor já fez nas nossas vidas muito obrigado meu Deus nós te amamos e te agradecemos demais porque meu Deus viemos pela fé tudo já ressuscitado resolvido respondido em nome do senhor jesus em nome do senhor jesus amém amém o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor Legenda Adriana Zanotto